Quais são as principais coisas, assim, se você conseguir elencar algumas, principais técnicas ou até estratégias, né? Em dois, três momentos você falou que às vezes é mais um modo de pensar para você abordar aquele teste do que exatamente se é uma técnica avançada ou não, né? Mas quais são, assim, os principais pontos que vocês utilizam e vocês percebem que tem um grande valor que mesmo o estúdio pequeno conseguiria aplicar? Esse é o ponto, que não depende de vocês terem muito recurso, assim, com certeza tem essa camada também, né? A gente consegue fazer isso porque a gente tem bastante recurso ou tem gente muito sênior e assim por diante. Mas aquilo que você acha que um estúdio de três, quatro pessoas conseguiria fazer, ou até mesmo um índice solo, assim, quais são os principais pontos, talvez, que você acha que mais agrega? Tá, bom, eu posso dizer que daria para se começar pensando, assim, num time pequeno, que, bom, a gente já tiver uns times pequenos aqui, é ter bem claro, assim, para o time o que é o core do jogo, né? O que é o mais importante para o jogo. E acho que é a partir daí que a gente começa a criar o teste mais core, né? Tem gente que chama de regressão, tem gente que chama de teste básico, tem gente que... São vários nomes aí, nomenclaturas de mercado. Mas regressão acho que é o principal aí para começar, né? Então é entender quais são as principais funcionalidades e criar o caminho feliz. Eu acho que criar o caminho feliz é o que é mais importante no jogo para a gente, que a gente não pode deixar ter problema. É a gameplay, com certeza, a gameplay é um dos elementos. A compra, pô, se o jogo tem compra, é super importante. Então é, pô, mas assim, faz sentido testar tudo de tudo? Não, acho que testar tudo já é algo... É um primeiro engano, né? Achar que é possível testar tudo. Então, a primeira dica que eu daria é montar a estratégia do que é importante para o jogo e garantir que isso sempre vai ser testado por qualquer um do time. O time todo deveria saber o que é o core test aí do jogo. E é, ah, pô, então a gente vai considerar que o importante é jogar algumas missões, fazer algumas compras de itens que a gente entende que vende mais, por exemplo. E claro que, assim, para jogos de celular, eu acho que é super importante também considerar a diferença de devices que a gente tem, de aparelhos, né? E eu acho que para isso hoje, se não tem muito recurso financeiro, pode usar em emulador mesmo. Pô, e se a gente testar no Motorola, no Samsung, ou qualquer outro aparelho diferente, vai ter comportamento diferente, aspect ratio diferente. Então, eu diria que testar, às vezes você pode perder usuários, que seriam potenciais usuários porque o seu jogo não performa bem em um aparelho. Então, se você não tem muito recurso, testar ali com o emulador. Então, acho que eu começaria por aí, acho que eu daria essa dica aí para quem está em time pequeno, definir. E eu acho que a estratégia de teste, ela tem que estar alinhada, a estratégia de qualidade, no geral, ela tem que estar alinhada com o produto, né? O que o produto quer. E eu acho que a qualidade vai ajudar nesse sentido. Então, eu diria que começaria por aí. Entrando um pouco mais em detalhes, né? Quando eu falei, pô, montar a estratégia, criar a regressão, é que a gente entra em detalhes mais específicos de teste. Por exemplo, ah, mas como que isso vai ser feito? É checklist? É uma ferramenta? Como que a gente vai escrever isso? Ah, é BDD? Isso é o time que vai entender junto qual é a melhor forma. A gente usou aqui há muito tempo o checklist. Então, é uma coisa bem simples. Ah, verificar se tal coisa funciona. Mas isso tem todo mundo alinhado, né? O time todo está alinhado. O que está por trás daquilo, né? Daquela ação de você verificar se algo funciona, né? Acho que é isso. E o que eu ia dizer é que uma coisa que eu estou achando interessante desse papo, e acontece sempre que quando você fala com alguém mais sênior numa área, é que vai cada vez mais se distanciando do tático e do push estratégico, né? O próprio jeito de pensar, né? Então, teve várias vezes que eu te fiz uma pergunta achando que você ia falar uma técnica. Não, tem essa técnica que você usa assim, assado. Você fala, não, calma, tem que pensar qual que é o objetivo. Dependendo do objetivo, a gente monta uma estratégia alinhada com isso. Até agora, na parte de desenvolvedor independente, né? No final, a estratégia, no final, a resposta que você deu foi de priorização, né? Se tem pouco tempo, a gente tem que testar a coisa certa. Aquilo que vai ter mais pessoas experienciando, né? Para que se alguma coisa falhar, seja uma coisa que, sei lá, meio por cento dos jogadores utilizam e não 67, né? Falando números que eu acho que erram, mas enfim. E aí, curtiu esse corte? Então não deixe de assistir o bate-papo completo clicando aqui nesse vídeo de cima. Ou então, se você quiser ver alguma coisa relacionada a esse tópico, se você está interessado nisso, eu recomendo que você veja este vídeo aqui de baixo.